Fala Fiat Torcida Corintiana, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que te deixa sempre atualizado sobre tudo que acontece no Corinthians. E hoje tenho a ideia de postar dois vídeos aqui no canal, sendo esse primeiro para falar sobre o desmanche que irá acontecer no Corinthians. Ficaram curiosos para saber mais sobre isso? Para saber quais jogadores devem sair? Então fique até o final do vídeo que eu irei contar para vocês. Mas antes, quero avisar que está rolando um sorteio de uma camisa do Corinthians lá no meu Instagram, esse mesmo que está aparecendo aí na tela. E quero pedir também para vocês deixarem o like no vídeo, pois nos últimos vídeos do canal vocês bateram mais de 5 mil likes, então nesse vídeo de hoje eu peço 6 mil likes e eu sei que vocês conseguem bater essa meta. Além do mais, quanto mais likes vocês dão no vídeo, mais rápido o canal chega tão sonhada a marca de 200 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, hein? Já falei demais? Então sem mais enrolação, solta a vinheta e bora para o vídeo. No vermelho, o dirigente crava que Corinthians precisará vender jogadores. Com 12 contratações na última janela de transferências, número que sobe para 13, contando com a chegada do atacante Everaldo, o Corinthians deu uma demonstração de força no mercado. Contudo, ao contrário do que tal movimentação pode indicar, a situação financeira do Clube Elvinegro requer atenção. O balanço orçamentário referente a 2018, entregue na última semana de abril, apontou um déficit de R$ 18,7 milhões. Em entrevista concedida ao GloboSport.com, o diretor financeiro do Corinthians, Matias Romano Ávila, destrinchou a realidade do atual campeão paulista quando o assunto é dinheiro. Ao detalhar as contas do clube, o dirigente mostrou otimismo para a temporada atual, mas cravando uma condição para o Elvinegro terminar 2019 no azul. A venda de jogadores, ou seja, o possível desmanche. Abre aspas, está orçado R$ 50 milhões com transferências de jogadores, mas vamos vender mais do que isso. Já falei para o Andrés, tem que vender um, ou dois, ou até mais jogadores até o final do ano, senão não vai fechar. E o próprio presidente já disse que não dá para segurar quando o atleta quer sair. Nós já seguramos jogadores no começo do ano, e a gente acha que vende melhor no meio do ano. Fecha aspas, afirmou Romano. Apesar das recorrentes notícias de dívidas e processos na justiça, incluindo a penhora da taça do Mundial de 2012, Romano garante que o clube está equilibrado financeiramente. Abre aspas outra vez. Temos vários motivos para estar otimistas. Temos uma camisa que vale quase R$ 60 milhões. Bilheteria está maior. No sócio torcedor estamos recuperando o que perdemos no ano passado. Não orçamos o título paulista, nem que iríamos estar na quarta fase da Copa do Brasil, por exemplo. Tudo que é entrar de premiação, é extra, concluiu. E aí fiel, qual a opinião de vocês sobre esse desmanche? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E não se esqueçam de passar no meu Instagram para participar do sorteio de uma camisa do Corinthians, e de deixar o like nesse vídeo, para batermos a meta de 6 mil likes. Conto com a ajuda de vocês, hein? Até o próximo vídeo, e vai Corinthians! Tchau, tchau!